Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que dentro desta área protegida existem zonas ocupadas por espécies invasoras? Existem algumas espécies de plantas que foram introduzidas em Portugal e que se tornaram invasoras. As espécies invasoras são espécies que se propagam de forma muito rápida impedindo o crescimento de outras espécies, tornando-se um problema em termos de conservação da natureza. Nesta área protegida, as principais espécies invasoras são as acássias e as mimosas. E tu, sabias que existiam espécies de plantas invasoras? Tchau! Tchau! Tchau!